Olá pessoal com mais um vídeo da barragem de Jatim imagem da limpeza do canal, do eixo norte e imagem do cote do vendedor aquele que visita o canal, que ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho e visita o canal do amigo Raimundo Silva as imagens aéreas e se inscreva, o link se encontra nos comentários Visita o canal do amigo e irmão Firmino Expedições e se inscreva o link se encontra nos comentários para morrer de saudades do sertão sei que a chuva pouca o chão é quente mas tem mão boba enganando a gente secando o verde da irrigação não eu não quero enchentes de caridade só quero chuva de honestidade olhando as terras do meu sertão eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas pensei nunca mais sofrer da seca no nordeste do século 21 onde até o vodronjo do homem fez progressos e teve evolução eu sei que a chuva é pouca o chão é quente mas tem mão boba enganando a gente secando o verde da irrigação não, eu não quero enchentes de caridade só quero chuva de honestidade molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste no entanto se veste de fartura dando força total à agricultura faz brotar folha verde no deserto dá pra ver que o desmango aqui é certo só pra voto mas falta competência pra tirar das casinhas pra tirar das casinhas pra tirar das casinhas e aí não 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 cada não 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 not não